Vamos todos para o meu famoso Reço, vamos entrar em calentão 1, 2, 3, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 4